4 da tarde, Tricolor lançou uma camisa nova, né? O famoso terceiro uniforme. Era pra estrear agora contra o Ceará, mas ó, a torcida não quer não. Primeiro que a galera tá falando que a camisa não é tão original assim, que a do Bezixas da Turquia, como a gente pode ver, é idêntica, é igualzinha. Os caras metendo a mesma camisa, mandando um Ctrl-C, Ctrl-V lá. E tem outra, o São Paulo se estreasse com essa camisa agora é a estreia do Daniel Alves. A torcida não quer que o primeiro jogo do Daniel Alves, que vai rodar o mundo, aquela imagem do Daniel Alves com a camisa de São Paulo, seja com essa camisa que ainda não tem identificação, a torcida quer um uniforme tradicional. E eu tô com os torcedores nessa, tem que estrear com a camisa clássica do São Paulo, o Daniel.